Experimentando comida do Egito? Cheque! Primeiro vai ser essas pedrinhas aqui que parecem de chocolate Chocolate, drag, caetete, weed, candy, rock E de candude, rock e um cajinho garrinho já É tudo em formato de pedra aqui, deve ser chocolate também, pega um aqui Vou pegar um pedrinho Outra Tem um gosto de corrente de bicicleta Não tem rumo O segundo é estranho aqui, parece uns mandrubais Dizem que tá tudo em árabe, dizem que não dá pra ler não Nossa, que trem fez, que é pão de sal Pode comer? Vai Não, pão, pão, pão É gostoso É gostoso mesmo Tem goiaba dentro Olha o morango E esse aqui, esse aqui parece imitação da quesnusita É bobo, bo, snack, ego, favoritedes O fundo dá bobo, 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 ego O menino já é fluente em árabe Aqui tá com cara de ser bom, viu? Bom Hum É igual no sita Ele dentro Só que tem esses pãos salvados aqui, esses pãos de hóstia Toma mais um aí, gente Simba Tchau Tchau